Música Na missão de descobrir o que se passou nesta terra até que ela virasse atual São Caetano do Sul, exaltada pelo maior IDH do país, fizemos esta bendita PCP da professora Catarina. A então fazenda São Caetano foi inicialmente formada pela doação do capitão Duarte Machado do sítio Tijicosu e da doação do bandeirante Fernão Dias Pais Leme do sítio vizinho, que por ele foi arrematado num leilão. A fazenda São Caetano, além de plantações, mantinha uma olaria para fazer tijolos que forneceu todo o material para a construção do Mosteiros de São Bento, no centro de São Paulo. O desenvolvimento de São Caetano se deu principalmente pela construção da estrada de ferro São Paulo Railway Company e a imigração europeia, principalmente de italianos, integrado por 28 famílias, chegavam ao núcleo colonial em 28 de julho de 1877, data oficial da fundação. A posse definitiva das terras de São Caetano deu-se em 1880. Os habitantes do núcleo dedicaram-se, num primeiro momento, ao trabalho agrícola e cultivo das videiras. O interesse dos trabalhadores foi logo despertado pela várzea compreendida entre os rios Tamanduateí e Meninos, local rico em excelente argila. Imediatamente começaram a aparecer os primeiros estabelecimentos que se dedicaram à fabricação de telhas, louças e tijolos, seguindo a tradição dos antigos monges beneditinos. A data de 1758 foi a data inicial da existência de holaria na região, mas foi em 1793 que se instalou a primeira indústria de telhas e tijolos em grande escala. Na década de 40, o sonho da emancipação voltou a empolgar os sussão-cartanenses, dando origem à segunda tentativa de obter autonomia. Houve baixo assinado, plebiscito, reivindicação e votação. Foram apurados 8.463 votos a favor da autonomia e 1.029 votos contrários. Em 24 de dezembro daquele ano, o governador do estado de São Paulo, Adhemar de Barros, ratificou a decisão dos sussão-caetanenses, homologando a criação do município de São Caetano do Sul, efetivada a 1º de janeiro de 1949. A partir de então, a cidade começou a ter um crescimento fantástico. Toda a infraestrutura urbana começava a ser feita com a ação política dos administradores públicos, em parceria com a Câmara de Vereadores. Iniciava-se, de fato, o vertiginoso crescimento do município recém... O espaço, que atualmente é ocupado pelo Parque Shopping São Caetano, antigamente sediava a cerâmica São Caetano. Veja agora alguns relatos de um antigo funcionário desta empresa. Meu nome é Renato. Trabalhei na cerâmica há 26 anos. Entrei no dia 2 de fevereiro de 1957. Entrei trabalhando como ajudante de forno. Passados seis meses de trabalho, passei a ser reserva de foguista. Isso, depois de seis meses. Espera aí. E foi, deixa eu ver. Então, vai ter que trabalhar um pouco no município de reserva de encarregado. Então, a gente trabalhava em três turnos. Das seis às quatorze. Das quatorze às vinte e duas. E das vinte e duas às seis da manhã. Com um revezamento de oito em oito. De semana em semana. E uma, direito a uma forda por mês. Então, nesse tempo todo, depois, trabalhava no forno. O forno era muito quente para a gente trabalhar. Mas só que a gente foi tocando a vida. Foi trabalhando. Precisava trabalhar filhos pequenos para criar. Era obrigado a trabalhar. E foi levando a vida. Muitas noites, quando trabalhava era da noite. Muitas noites, a gente trabalhava à noite e não conseguia dormir. Trabalhava muitas crianças. Camisa molhada. Até as calças molhadas, quando precisava trocar peças de fornalhas e forno. E as linhas eram as vagonetas muito pesadas. E não tinha guichos. Põe guichos ou pistão para empurrar as vagonetas. Tinha que ser tirada do forno e empurrada na mão. Isso se tornava muito difícil para a gente. Mas a gente conseguia fazer. E tinha somente a cada turminha de seis. De seis pessoas que a gente trabalhava entre encarregado, queima, carga dos fornos. Deixa eu ver mais. Repara aí. Segura um pouco aí. Isso era muito difícil demais. E o serviço, era um serviço tudo controlado por intermédio de bombas. Para gráficos e pressão, pressão de óleo, temperatura do forno, carga e descarga do forno. O que tinha que ser feito toda em hora certa. Então, não tinha horário dia e da noite. O trabalho era todo dia igual. Não tinha que saber se estivesse chovendo, se estivesse frio ou calor. Nas horas certas, tinha que ser feito toda carga e descarga do trabalho todo. Então, com isso, se tornava muito difícil o serviço pesado também. Muito calor no forno. Parte do serviço que a gente fazia muito perigoso para o forno que nós trabalhava, era arroz pratário. E ele vinha, chegava na linha da inforna, e os encornadores carregavam as vagunetas. E essa vaguneta era passada pela estufa para secar. E depois da estufa, elas iam, entravam no forno e queimavam. Passando o pedido do forno, era queimado. E foi tirado do forno e indo para a linha da desencorno. E aí, a linha da desencorno, então, era assim, eu só a gente trabalhava na desencorno. E era desfornado e ia pelo depósito. E o depósito eram os caminhões que eu pegava para levar ele fora. E essa temperatura que nós queimava, ela levava ele fora. E essa temperatura que nós queimava, era em torno de 1.450 a 1.500 graus que nós trabalhava. E era muito queimado com óleo baiano. Tá? Tchau! 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 Tchau!